As mãos feias junto a braços que me afetam Mudou os sensores que não me detetam As figuras formadas quando os pontos se conectam Agora corto os órgãos quando efetam Tocs, custa não ser toxis Estou-te a fazer sós para uma gaveta Que arrebentavam no mósped C.J. no spring, fija-te o doce crime Rima tornou-se beer, linda como se fosse drink Skulling torna a pida no meu copilinho Perdi o foco, eu to o passo no meu body speed-in Aumento o som, é vil-nouse, deixo o start reading É drunk or, keep it fucking dark or breathing Quando eu penso em ti, vem-me o vómito à boca Ódio tão presente quanto a voz é rouca Tua presença em tempos, fez-me pensar que a morte é boa Mas boa é a minha visão quando a voz do cão ecoa Forma-me uma fronte, dá vontade de partir palco Divida e apeste, sou numa noite empate e mal Tenho talentos escondidos, bebo vinho para ativá-los Quero problemas na vida, vem comigo, há aqui vários Mudos são passageiros, aqui sabes que é só fazes Provenças são palavras, não cumpridas são só frases Que a guita nunca abrazes, meu sucesso nunca atrases Não quer chegar à sueca, estou na meta com os meus ases Estou na guerra com os meus cravos ou na mesa com os meus dados Já fiz banda merda mas juro que estou-me a cagar Canto para ti à noite, juro se tiveres-me a pagar E bebo o timbear antes das luzes apagar Não quer saber se vais pagar De acordo com o combinado, o que é que tu tens para mudar? Eu estou naquela fase em que é tudo para juntar Então é aquela base, que é tudo que as mãos no ar E bebo o timbear, não quer saber se vais pagar De acordo com o combinado, o que é que tu tens para mudar? Eu estou naquela fase em que é tudo para juntar Então é aquela base, que é tudo que as mãos no ar When I think of you When, 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 when I think of you